Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou mostrar o antes e depois da cozinha da casa da minha sogra. Bom, essa cozinha estava com alguns problemas de infiltração e a marcenaria dela estava um pouco pesada para o ambiente, né? Então a gente queria dar uma renovada, a gente tratou a infiltração, a gente colocou azulejo em alguns lugares para proteger ainda mais a parede e a gente também renovou, né? Pintou a marcenaria, então uma marcenaria que era muito boa, né? Que é muito boa, ao invés de a gente descartar, a gente reaproveitou e renovou com tinta. Vamos lá? Aqui a foto de como era antes a cozinha. Tinha esse gabinete aéreo de madeira com escorredor, embaixo da pia tinha esse armário também bem grande e depois ao lado tinha geladeira e um freezer. Aqui é a vista do outro lado, então para vocês verem a continuação do gabinete aéreo, do armário de madeira e também todos os armários que tinham na parede oposta. Então tinha um armário bem grande de duas portas, um nicho para o micro-ondas e também um outro gabinete aéreo. Essa casa ficou alugada por alguns anos e quando a inquilina devolveu o imóvel, a gente descobriu que tinha uma infiltração bem grande na cozinha. Toda a parede onde ficava a geladeira e o freezer estavam com infiltração e também toda a parede em cima da pia. O primeiro passo foi resolver os problemas estruturais da cozinha. Então a gente chamou uma equipe para resolver a infiltração e para trocar todo o revestimento que era necessário. Então eles tiraram todo o revestimento e a gente também pediu para eles tirarem esse prolongamento da pedra que a inquilina tinha feito e que impossibilitava o uso de um fogão normal, porque ele só encaixava um cooktop. A gente resolveu então usar o revestimento Metro White e a gente fez toda essa faixa da pia inteira contornando o fogão, indo até a parede final da cozinha. Aqui a cozinha já com a infiltração resolvida. Então a gente deixou a parte de baixo da pia na alvenaria mesmo, a gente colocou esse frontão de Metro White que eu já falei para vocês e a gente tirou também esse prolongamento da pedra. Então aqui a parede livre para colocar qualquer fogão. Esse armário aqui quando a gente tirou a gente não conseguiu salvar, porque tinha uma infiltração muito grande nessa parede e aí quando a gente retirou o armário a gente viu que estava completamente condenado. Então as folhas da madeira já estavam soltas, então não tinha como preservar esse armário. Então a gente colocou esses azulejos aqui, que na verdade são azulejos de parede, mas a gente tinha essa sobra só para dar um acabamento mais legal. Então a gente colocou esses azulejinhos aqui e comprou esse armário na internet mesmo já pronto, numa medida que ficasse boa nessa pia, então que coubesse bem aqui na pia. Um detalhe legal também foi trocar a cor do escorredor, antes ele era branco e aí a gente resolveu pintar com um spray prateado para combinar com o puxador do móvel. Então todos esses armários eles são muito bons, vou mostrar aqui para vocês, então eles são bons, eles tem uma madeira bem firme, então que não faria sentido trocar por um armário novo, já que eles estão bons. Então o que a gente fez foi pintar todas essas folhas de madeira para deixar uma cor um pouco mais leve e deixar toda a cozinha um pouco mais clara. Bom, então esse foi o antes e depois da cozinha da casa da minha sogra e uma coisa legal é que a gente não fez tantas transformações assim, né? Então com alguns toques, sem trocar tudo, a gente consegue atualizar um lugar que está um pouco pesado e que a gente quer deixar mais legal. E se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!